salve salve galera olha só eles são frutos dos riffs do trash metal com a atitude do hardcore punk recebemos agora no estúdio show livre surra a brigaça naturalizada foi ensinado um papel de sucesso acalado no material um monte de pedra que ninguém precisa e não vai ser o homem que vai precisar nossa classe presidência de consciência, coragem, modem, resistência os problemas sociais, nova notícia vai o descanso chegam a ocupar militares e cruzais sempre tiveram em mãos plenas o controle do nosso destino, ela foi obediência, frustração dor pradiência forçação dor pradiência forçação seguimos a ponte no chão de abismo social e no ptero me agarrou na vida o jeito para eu não pensar em crise e trabalhar da vida de brincadeira quando foi que o comentário voltou a confiar e nem o funcionista burguesia a hora que em dedos não almoçam desgraça a e um pergunte esse barulhar com o meu bisqueiro denunciar que eu perdiço esconder o meu erro esse estereado que eu não aceitei vamo lembrar que na cruzagem de revolução o pernoeiro faz a minha opressão e o meu perfeito me engrandirá o capitalismo chamando atenção ao que interesse meus examinantes se que não cobra das inflamação eu vou cagar não não veja falar não faz nada funcionaram tudo isso de grande eu faço desculpas e eu quero receber semelhanças com quem eu era mas não preciso dizer não tem nada a vocês que vamo lembrar que eu avalhei eu não tenho missão pausado nessa boa fata que não tinha comunicação pra se machucarada para a família que nós estamos ligados estamos inimigos me pedo nem pensava nunca dámissão que por mim há césar todo o domínio Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.